Eu não sei De onde vem esse amor Que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Meu doce mistério Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Meu doce mistério Meu doce mistério A CIDADE NO BRASIL